Música Metrô de São Paulo pode cobrar da TIM pelo uso dos túneis para passar cabos de telefonia, decide segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. A turma negou provimento ao recurso com a qual a TIM buscava manter, sem custos, a exploração do espaço dos túneis do metrô paulistano para a instalação de infraestrutura e de redes de telecomunicações. A disputa judicial teve início após o fim do contrato de concessão que por 20 anos regulou o uso dos túneis do metrô para a passagem da rede de fibra ótica da TIM. Sem conseguir renovar o contrato, a questão foi levada ao judiciário. A operadora argumentou que a Lei Geral de Antenas prevê o direito de passagem dos cabos em bens públicos como subsolo e por isso deveria ser isento de qualquer cobrança. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que os túneis do metrô são bens de uso especial, uma vez que não são utilizados de forma geral e indistinta pela coletividade e a circulação livre de pessoas não é permitida nesses locais. A OSTJ, a operadora, alegou, entre outras coisas, que a cobrança aumentaria os preços dos serviços de telecomunicações e, em última instância, prejudicaria os interesses da população como um todo. O relator na segunda turma, ministro Afrânio Vilela, destacou que a gratuidade prevista na Lei 13.116 de 2015 é uma exceção à política estabelecida pela Lei de Concessões. E, segundo o ministro, esses túneis não se enquadram nas situações previstas na Lei Geral das Antenas, como vias públicas, faixas de domínio ou outros bens públicos de uso comum. Com isso, a segunda turma autorizou a Companhia do Metropolitano de São Paulo a cobrar da operadora TIM pelo uso de áreas subterrâneas para a passagem de cabos de fibra ótica necessários à prestação dos serviços de telefonia móvel e de internet banda larga.